Faz cruzamento pro Leonardo, domina, tá de costas, ajeita pro Henrico bater no canto! Gol! É de Henrico, é do Coritiba! Faz a ultrapassagem o Maurinho, Marcelinho prendeu, trouxe pro pé direito, busca ângulo pro chute, cruzamento, bateu no braço ali no capixaba. O voado e manda a jogada a seguir, torcedor do Bragantino se desespera. Roubou e tocou pro Triguinho, cruzamento pro Leomar, se arrumou pra bater, limpou o lance pra fazer o segundo, chutou, Gilvan! André Astor gatira Henrico e pega a sobra! Gol! Henrico, o segundo dele, o segundo no coxa! Sai do Leogado, cruzamento, desvia ali o Cleiton, sobra de bola do Quixadá, girou pra lá, tracafou pro chão, é penalti! Leandro, Pedro voada em marca, penalidade máxima em cima de Júnior, Quixadá! Partiu com o pé direito, Edson Bastos no meio do gol, bateu no Luciano! Gol! É de Luciano, sorriso! Sorriso bateu pro negro, cruzamento! Opa, no braço de novo, bola sobrou ali pro Astorga, olha, no braço de novo, de novo, olha só, no braço do Leonardo! Júnior do Quixadá partiu pra cima do Jesse, balançou, adiantou demais, ganhou o lance, que jogada bonita do Quixadá, bateu no gol! Gol! É de Júnior Quixadá, é do Bragantino! Leonardo, de primeira, devolução pro Lucas Mendes, meteu no meio, condição legal do Marcos Aurélio, limpou, foi pro chão, penalti! Voadem tá marcando, penalidade máxima cometida por Everaldo em cima do Marcos Aurélio! Gilvan fica saltitando no meio do gol, partiu Leonardo, bateu, Gilvan! Defendeu o goleiro do Bragantino! Léo Gago disputa o lance, faz o cruzamento, o Triguinho chega, mete a cabeça, Leonardo desvia, em cima da linha, tira o Everaldo, sobra pro Rafinha! Quarta defesa do Bragantino! Que jogo é esse aqui em Bragança Paulista? Que jogão! Rafinha, pedala! E Voadem tá pegando uma falta em cima dele! E aí a falta pro Tchekko bater, levantamento, bola lá dentro da área, Cleiton de cabeça! GOOOOOOOL! É de Cleiton, é do Coritiba! Três para o Coritiba, dois pro Bragantino!